Tuca, vamos fechar o balanço do mês, porque este mês a academia está mais negativa que a bunda de Miltinho, hein? Ah, eu não tô com cabeça, doutora Márcia. Ninguém nessa academia lembrou que dia é hoje? Ah, é o dia dessa maldita zumba, né? Olha, sinceramente, eu quero saber quando foi que as academias abandonaram a lamberóbica pra entrar nessa desgraça de zumba. Olha aí, ninguém lembrou do meu... Aniversário? Tu lembrou? Claro que não. É que eu peguei seu documento recentemente pra tirar a copa e vi. Aliás, precisamos conversar sobre essa foto, hein? Parece que você obturou os dentes da frente com uma britadeira e depois chupou um picolé de tamarinhando. Tem que trocar, filha. Doutora Márcia, eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Então não diga, porque pode ser um caminho sem volta, hein? Eu te amo! Quer comemorar meu aniversário comigo? A gente pode passear, comer coisas gostosas, ter um dia feliz. Dia feliz, Tuca, você tá louca? Dia feliz pra mim tem a ver com o cemitério, querida. Desgraça, chuva de dinheiro. Gente feliz, aniversário me deprime. Para com isso, hein? Ai, credo, como assim? Tu nunca comemorou um aniversário seu? Olha aqui, Tuca, sabe aquela foto horrorosa? Da criança atrás de um bolo de ameixa soprando a velhinha de sete aninhos? Já sei. Tu nunca teve isso? Tive. Mas o meu bolo era de isopor. A minha festa era de 12 anos e eu estava deprimida porque o meu aniversário havia sido seis meses antes e a minha mãe não lembrou. Tadinha. Ai, isso não te traumatizou? Traumatizou? Eu lá sou mulher de trauma, Tuca. Trauma pra mim é vitamina C, só me deixa mais forte. Não tá aparecendo, viu? Eu tô ótima. Você acha que eu vou ficar triste só por causa de uma história boba dessa? Ninguém... Ninguém da minha escola inteira apareceu na minha festa. Ninguém. Doutora Marcia, isso é uma emoção? Não. Tu tá chorando. Eu tenho sudorese no olho. Ai, tu quer um abraço? Eu quero uma perna quebrada. Deve doer menos do que isso que eu tô sentindo. Não, Tuca. Você também foi abandonada pelos seus amigos. Você tá mais sozinha que o Jack do Titanic tentando subir naquela porta que a gente sabia que dava pra ele subir. Maldita Rose! Ah! Ninguém ama! Não! Não! Ei, parou! Ai, obrigada. Minha cota de choro passou. Menina, é ridículo mesmo ver alguém chorando, né? E você, engole o choro. Vambora, academia guerreira. Vambora fechar o balanço da academia. Vamos trabalhar que a gente ganha mais. Eu tô péssima. Eu tô destruída. Eu tô congelando, Rose! E eu tô com o meu vestidinho rosa de babado com dois laços de fita no cabelo. A sorte é que eu não sou vingativa. E se o Pitu, meu cachorro da época, mordeu a perna dos três, foi pura coincidência. Vambora foi o porto de mar Ronaldo.